O que que o Igor já vai aprontar aqui hoje? O que que temos pra hoje? É lacre, né, bebê? Tem casa um pão de bolso? Igor, dia produtivo? Saiu coisa boa aí hoje? Não tá preparada. Não tá, não. Não está preparada pra ter conversa. Vocês não estão preparando pra ter conversa. Não estão. A gente tá aqui no Pós-Foto sentada. Lembrando que a gente ficou praticamente um mês morando em São Paulo, mas por causa do pós, né, das drenagens. Que são as meninas lá da Amanda que fazem uma drenagem na HD. Elas são especializadas em pós-operatório. Vou deixar aqui o arroba dela pra vocês que estiverem em São Paulo e quiserem fazer drenagem. As meninas são impecáveis. Top, top, top. Melhores. E o programa, Gilene? Ah, meu programa é papo reto. Ó. O Bicora, de canal Playmix. Iiii. Eu tenho que baixar o seu telefone pra me escutar. É papo reto. Tem biscoitagem. E aí, eu tenho que baixar o seu telefone pra me escutar. Tem biscoitagem. Tem biscoitagem. Tem biscoitagem. Tem biscoitagem. Tem biscoitagem. Obrigado.